E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Campeonato Mundial da Morte. Seguinte, rapaziada, mano, muito parabéns a vocês. Os grandes finalistas chegaram na final, mano, os caras é brabo, brabo, brabo. Mano, hoje foi um domingo muito intenso, de muito jogo nessa quadra. E, velho, vocês foram os finalistas. Vocês ganham muito jogo, vocês ganharam muito jogo. Então, mano, vocês estão, tipo assim, a um passo de colocar a mão nesse troféu aqui, que é de ouro maciço. E dentro dessa maleta aqui tem 10 mil reais. O ganhador desse campeonato vai levar pra casa o título de melhor time e também 10 mil reais. Mano, dentro dessa maleta tem 10 mil reais, rapaziada. Olha isso aqui, mano. É dinheiro pro time que não acaba mais, mano. 10 mil reais. Então é isso. Vocês já vão colocar a mão nesse dinheiro aqui, ó, depois que vocês ganharem. Mano, vocês estão preparados? Vocês vêm de longe. Mano, ficou, pegou estrada, tá de ônibus. E aí, pai? Vai ou não vai ganhar, gente? É, vai, vai, vai. Frio, tá frio. Vai levar? Mano, essa animação não vai ganhar. Aqui vai ganhar ou não vai? Mano, aqui os caras estão animados, meu parceiro. Vai querer os 10, mano. Olha aqui, ó, 10 mil reais. Aí, ó, que beleza. Mano, 10 milzinho. É só vocês, mano. Pegou, gastou. É quinto, não precisa nem pagar imposto aqui no dinheiro. Eu vou comprar até meia aqui, McDonald's. É, ué. Mano, então é isso, rapaziada. Sem mais enrolação, vamos começar essa grande final. E que vença o melhor time. E esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela... Blaze! É isso, papai, mano. Eu vou mostrar como que funciona o site da Blaze pra vocês. Vamos preparar tudo. E agora vai começar o grande jogo. Bora. Vambora, rapaziadinha. Aqui agora, mano. Eu quero explicar o site da Blaze pra você. Que é a patrocinadora oficial do canal. E se você nunca jogou na Blaze ainda, mano. Vem comigo que eu te explico no caminho. Primeiramente, você vai ter que ter maior 18 anos. Demorou ter maior 18 anos. Quer jogar, mano? Jogue com responsabilidade, fechou? Vem comigo. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. Eu já faço seu cadastro usando o meu bônus. Que é Leo 2022. Com isso, você vai ter bônus de boas-vindas. De até mil reais e quarenta rodadas grátis. Que eu e a Blaze vai estar dando pra você. Fechou, rapaziada? Então, mano. Fez sua conta tudo certinho. Colocou sua conta bancária também. Pra você fazer o seu Pix. Mano, isso é muito importante. Porque na hora de sacar, é o mesmo Pix que você tem que colocar. Fechou? Seu dinheiro já volta pra você. Mano, você faz o que você quiser com seu dinheiro. E depois disso, é só aproveitar, papai. Então, bora lá, mano. Fez sua conta, criou tudo certinho. Hoje, eu tô com 1.326 na minha banca. E agora, pai, eu vou ensinar você como depositar. Clicou aqui em cima. O depósito é feito pelo Pix. Então, já cai direto aqui na sua banca. Pra você já começar a jogar. Lembrando que o depósito mínimo é de 20 reais. Demorou, rapaziada? Então, bora jogar aqui na Blaze. Fez seu depósito, mano. Já ganhou o seu bônus. Lembrando vocês que só é válido pelo primeiro depósito. Demorou, rapaziada? Então, bora lá. Bora jogar. Porque hoje eu quero forrar muito aqui no Crash. Crash 1 é o nome dele. Como que você joga esse jogo, galera? Mano, tá vendo esse gráfico subindo? Quanto mais ele vai subindo, mais vai multiplicando a sua grana. Demorou, rapaziada? Se o jogo crashar igual aconteceu agora, infelizmente você perde. Não pode já o jogo crashar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Com quinhentinho. Já coloquei quinhentinho. Mano, já começou o jogo. Tá vendo o gráfico subindo, ó? Conforme ele vai subindo, vai aumentando o multiplicador aqui, ó. E vai multiplicando a nossa grana. Já tô com oitocentos reais. Já tô com novecentos. Já tô com mil. Mano, já tá 2x, ó. Já tô ganhando bastante grana. Eu vou deixar até 3x pra vocês verem o tanto de grana que dá. Mano, 3x tirei. Mano, ganhei mil quinhentos e quarenta e cinco, rapaziada. Ganhei muita grana. E, ó, continuou subindo o gráfico. Ou seja, se eu tivesse continuado, eu teria ganhado mais e mais e mais. Eu só não poderia ter deixado até, mano, até crashar. Se eu tivesse deixado até crashar, eu ia perder. Então bora lá pra mais um minha, rapaziada. Lembrando, mano. Você pode retirar na hora que você quiser. Na hora que começa o jogo, ó. Já fica aqui, ó. Retirar. Ou seja, é só você clicar, gente. E você retira a sua grana, tá ligado? Então não importa o tanto que você subir. O importante é você retirar seu dinheiro pra você não perder. Fechou? Se você deixar subir bastante, você vai ganhar bastante. Se você deixar subir pouco, você vai ganhar pouco. Basicamente, o jogo é esse. Se você deixar subir muito, 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 muito e o jogo crashar... Mano, você perdeu. Vocês entenderam como que funciona o jogo? Vai dar a sua intuição, tá ligado? Às vezes, mano, você tá com a intuição muito boa aí. Então, mano, eu tô com a intuição, então eu nem quero tirar antes. Eu quero deixar, mano, pra ganhar muito dinheiro. Então bora, rapaziada, que tá subindo. Bora, bora, bora. Mano, vai que minha intuição tá certa. Eu vou deixar subindo pra ganhar muita grana. Bora, 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 bora. Mano, já tá 1.6, 1.7, 1.8. Eu já ganhei 3 mil reais. Tá 2x já. Mano, já multiplicou meu dinheiro por 2. Bora, 3x eu tiro, hein. 3x eu tiro. 3x, mano, tá top. Mano, 4.785. Muito bom. Mano, olha como que tá minha banca agora, véi. 5.821. Mano, em uma partida eu ganhei mais de 4 mil reais, rapaziada. Você viu como que joga? A minha intuição tava certa agora. Eu coloquei, mano, pra subir bastante. E tá subindo muito mais ainda. Deveria ter continuado. Mas a minha intuição mandou eu só ir até 3x, tá ligado? Olha, mano, se eu tivesse deixado até 20, eu ia ganhar muita grana, véi. Muita grana. Aqui você consegue ver todo mundo que tá jogando, ó. Mano, a galera tá ganhando em peso, ó. Esse aqui ganhou 2.200 e pouco. Esse aqui 300. Esse aqui 290. Esse aqui 4.190. Mano, você vê a galera ganhando aqui, ó. Chama, pai. Tempo real. Mano, muita gente ganhou. Bora pra mais uma. Ah, Léo, mas eu posso retirar? Pode. Com o mesmo dinheiro que você colocou aqui, ó. Começou. Pá, pum, piloto, pão doce. Deu vontade de retirar. Você retira, tá bom? O botão vermelhinho fica aqui pra isso, mano. Você clicou e retirou. Clicou e retirou. Ah, deu 2x, mano. Tá top. Mano, retira, tá ligado? Você acha que você consegue mais? Mano, vai mais. Eu vou deixar até 3x de novo, mano. Já vou, ó. Ah, meu parceiro. Agora eu fiz, mano. Eu fiz muito bom. Eu ganhei 4.860. Mano, duas rodadas. Eu ganhei 4.000. 4.000, 4.000. Ganhei 8.000. Mano, minha banca. Eu tava com 1.000 reais na hora que eu comecei. Eu tô com 9.000. Rapaz, isso aqui é forrar ou não é? Isso aqui é forrar de verdade. Então, mano, vem pra Blaze jogar. Porque, mano, é o melhor site que tá tendo pra você fazer a boa, pai. Ó, todo mundo aqui, ó. Nos lucro. Todo mundo só ganhando, pai. É isso. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu segundo jogo favorito aqui na Blaze. Que é o Minus, rapaziada. O Minus é um jogo que é como se fosse uma batalha naval, tá ligado? É um campo minado. Aqui, ó, tá repleto de diamante, certo? E conforme você for pegando os diamantes aqui, você vai ganhando dinheiro. Então, rapaziada, conforme você vai clicando aqui, você vai achando diamante. E aí é só você fazer igual no Crash. Clicar em retirar e você retira seu dinheiro. Só que lembrando, se você pegar uma bomba aqui nesse campo minado, você perde o que você colocou na quantia. Beleza? Então, bora jogar, mano. A quantidade de minas eu vou colocar 4 mesmo. Porque eu acho que é uma quantidade boa. Aqui é a quantia, eu vou colocar 1.000zinho. E, mano, bora começar. Clicou aqui, apareceu o diamante. Já aparece pra retirar aqui. Você consegue retirar apenas com diamante, tá? Então, mano, não se preocupe. Não tem uma quantidade mínima aí pra você retirar. Clicou aqui, clicou aqui. Quer retirar? Dá pra você retirar, beleza? Então, mano, bora continuar aqui. Peguei 3 diamantes. Puts, mano, achei a bomba. É isso que não pode acontecer, meu parceiro. É isso que não pode acontecer. Eu achei a bomba. Tá vendo como perde? Perdi. Bora pra mais uma que agora eu vou forrar, meu irmão. Começando aqui. 1 diamantezinho. 2 diamantezinho. 3. 4. Tamo indo bem. 5. Mais um, vai. 6. Mano, tá top. Top, top, top. Mano, consegui 6 diamantes. Já deu 3.000 reais. Mano, vim pra banca com 10.000 reais. Tá muito top, velho. Muito, muito, muito. Bora pra mais uma. Esqueça tudo, pai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só mais um, vai. 7. Mano, tá muito bom. 3.800. Olha o tanto de diamante que eu achei, Zeca. Muito, muito, muito top. Bora só pra mais uma, então, que agora eu vou fazer a boa. Nem que eu perca agora, eu vou achar um monte de diamante. 1, 2, 3. Mano, tô confiante. 4, 5, 6. Mano, a gente pode parar no 6. Ou a gente pode arriscar. E mais. Mano, essa é a última rodada que eu vou jogar. Se eu perder agora, mano, eu vou ficar com 11.000. Só que se eu ganhar, eu vou ganhar, tipo, uns 6. Mano, vamos arriscar. Mano, acertei. Acertei. Já tô com... Mano, mais um só. Só mais um, tá bom. Tá bom, tá bom. 6.487. Mano, tá top. Irmão, tá top demais. Mano, muito, muito, muito bom. Vou finalizar, mano. Com 18.000 na minha banca, rapaziada. E olha só onde que tá vazanado, ó. Uma bomba aqui, outra aqui. Outra aqui, outra aqui. Mano, eu passei pertinho das bombas, véi. Você tá doido, mano? Eu achei nenhuma. Ainda bem. Mano, então é isso. Pra você retirar seu dinheiro que você acabou de ganhar, mano, é bem fácil. Clicou aqui em cima. Clicou em sacar. O saque é feito pelo Pix, rapaziada. Então, do mesmo jeito que você colocou seu dinheiro na Blaze, você retira na mesma conta. Que vai cair na hora pra vocês. Demorou? Retiradas na Blaze é a mais rápida que existe, papai. Então, mano, vem jogar na Blaze. Para de ficar jogando esses, né... Mano, vem aqui. Aqui é confiável. Aqui é de qualidade, meu parceiro. Vem com a gente. Mano, clica no primeiro link na descrição do vídeo. Vem jogar com nós. E lembrando, mano, tem que ser maior de 18 anos. Jogar com responsabilidade. E aqui também tem o suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana, pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida de alguma coisa que eu não expliquei aqui agora. Ou de algum outro jogo. Demorou? Então, vem com a gente. Bora jogar. E partiu, mano. Pro campeonato, porque a molecada tá me esperando. Bora. Então, bora, rapaziada, começar o jogo. Vocês viram como funciona a Blaze? Então, vem comigo, porque eles estão patrocinando esse vídeo. Mano, tem que querer mais que o Calvo. Tem que querer mais que o Calvo. Tem que querer mais que o Calvo. Tem que jogar na final. Três, 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 três. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três, vai que arrasa! Então, mano, pô, pacão, pô, bola, fechou? Bola? Mano, vai começar então o jogo. É a final. É a final. Eu vou apitar pra vocês. Esse juiz aqui não tá com nada. Vai, eu vou dar falta pra todo mundo agora. Em três, dois, um. Final de campeonato do Lealdaro Roglic. Vem prendo que o criador vai levar pra caça. Dez mil reais. Dez mil reais, tá vindo nessa partida. Vamos começar agora o time Barca Errada versus Vila Verde FC. O time Barca Errada para o ataque. O Bruno vai narrar esse jogo a final. A final, a grande final. Vamos lá. Bora, 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 bora. Olha, bora, bora. Olha, bora, 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 bora. Ai, bora, 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 ganhar o pai eu acho que o time do bruno vai ganhar do bruno é do verde é o que ele já tem quase um rumo saiu não tem mais um e aí quem você acha que vai ganhar eu tenho 100% 100% certeza que o time vai ganhar o time vai ser mais gol é é o senhor não vai andar a guarilha e são bom mano só não tá acabando o jogador tá acabando por um acabam a manhã da dona que vai ficar se quebrando o que é na falta pela falta ver presta atenção E trabalhando também a bola agora para a Filsa. Gol! 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 Que abraço! Gol! Tem cabeça! Tem cabeça! Bate! Gol! Arrada! No meio da equipe do Vila Verde, Parque Errada abre o placar de 1x0! 1x0, mano! 1x0! 1x0 para o Barque Errada! Vem vir agora Vila Verde tentando construir a jogada! Vem vir muito bem aqui, jogou no meio, tira a zaca! 1x0 nessa grande final, Barque Errada vs Vila Verde! Valendo o prêmio de 10 mil reais! Bateu um, errou! Um no segundo, opa! Vem pedindo falta, mas não deu nada, deu pagado! O time não vai pedir para cima, está ajeitando! Pegou, pegou! Pegou! Pegou, pegou, pegou! Não tá correndo! Governando, ele... Um no segundo, ele... Tomei de novamente ele... Uuuh! 1x0! 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 Goal! 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 Mano, tá jogacho, tá jogacho de Champions League. Mano, quem ganhar vai ganhar um troféu banhado a ouro de um milhão de reais. Vamos lá, Dona! Ganhador não, pai! Vamos para a Ronduna aqui, vim jogando para aqui rápido, faz o que faz, pelateral. Vim pro mim aqui, roxinha, mas você jogou um diabo, um diabo, um diabo, um diabo! Olha, Lelta! Ei, tá errado aqui, ó! Mano! Olha, Lelta! Que reseto! Agora a lateral cobrada, jogando para a perrada. Vindo muito bem, fechando certinho, a posse agora de bola do Vila Verde novamente. Neguinho a 10, que foi o autor do primeiro gol do Vila Verde, destacou a bola. Um lançamento, um lançamento! Maradona, mas aí Fios aqui no meio do caminho intervenindo tudo. A bola veio, bateu no gol! Passou o Berando! Vila Verde! Vila Verde! Chama, Zé! Sem rolação! Sem rolação! Bora! E apita o segundo tempo! Vila Verde versus Barca Errada! Vila Verde! Veja! Vila Verde! Vila Verde! Vila Verde! Próximo gol do Barca Errada Maralona fez um belo passe agora para Diogo Diogo, bem-vindo para a lateral É o lateral Favorecendo o time do Barca Errada É uma chegada mais forte Mas final é isso Final de Libertadores Foi cobrada a falta ali agora É um grande jogador Desde 1.800 Passa o livre aberto para atacar Olha só, bate bateu no rum Soprou o rebote Viva para frente Viva para frente Viva para frente Vem para cima do Barca Errada A bola foi, foi nada O juiz diz que segue o jogo David Lohan faz o passe Vem vindo Maralona perto dele para receber Vem segurando a bola, opa falta Falta nele Uma chegada forte Uma chegada forte No Diogo Resulta no cartão amarelo Para o tiro do Barca Errada E tira o cartão do bolso E a torcida agora é o delirio Achou o cartão Ele tinha trazido o cartão É vermelho Vermelho? Lógico Eu achei que ele não tinha trazido o cartão Eu achei que ele não tinha trazido o cartão É, eu também Agora ele mostrou Mostrou o que tem Eu acho que ele não tem vermelho Vai Maradona Os caras vão ficar loucos Vai Maradona Vai Maradona Vai Maradona Vai Maradona Vai Maradona Vai Maradona Perdão pai Perdão Tava aberto Vem vindo na garra Opa, falta Falta nele Falta nele Falta nele Foi pego Pegou A bola no joelho dele Amarelo para Elton 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 Vem vindo reclamando muito aqui Agora a equipe Com barco errada Substituição Sai Fiusa Entra Doce Vitor Lembrando Doce Vitor Já foi colhido da Capricho O nosso grande Doce Vitor Ex-colhido da Capricho Está em jogo Bateu agora no gol A cobrança Neguinho Vai em direção do gol A falta para parar esse garoto Toda hora A falta para parar esse garoto Mais um cartão amarelo O terceiro cartão amarelo Para a equipe do Barco Errada Em cima do 10 do Vila Verde Estou caçando o menino Uma falta muito perigosa Para o time do Barco Errada Doce Vitor Não aguentou manter 30 segundos em campo Olha, está pegando o câmbio aqui Ajuda aqui o menino E vai bater para o gol Diogo Bateu Está sendo o pesadelo do Barco Errada Bateu no gol Eu cruzei ele Não é ela não Desligou a bola Descanteio para o título do Barco Errada Bateu no gol Bateu no gol Boa Bateu no pole Bateu no gol có perlu Bateu no gol 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 Vodio no gol Abisi Abison Bebida Corim Fim de papo! E a grande final vai ser resolvida nas penalidades máximas! E finaliza mais um jogo aqui no Pacaembu. Rapaziada, é o seguinte... Mano, agora é pênalti. Mano, qual que é a estratégia de vocês? Só não conta pros caras, só não conta pros caras! Chegamos, chegamos! E agora esses 10 mil vai ser nosso, porra! Vamos ganhar! Vamos dar o máximo de isso aí, cobrança! Olha pro goleiro! É que ficou desde as 8 da manhã, todo mundo aí! Então vamos entrar ligado nessa porra, Jack! Você vai pegar, hein mano! Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa! Só faz o gol, o Jack vai cair ao pente! Vamo, 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 vamo! 1, 2, 3, pra viada! Aí, rapaziada também tá se organizando! Vamo ganhar, vamo ganhar! Tem que ser confiança na batida, mano! Tem que ser confiança na batida, mano! Tem que ser de longe, tem que ser de longe! Chegou cedo! Eu ganhei com 2 pernas de P1, mas 2 pernas de P1, né? Chegou, já tinha uma reserva, já não machucou com 2, mano! Era de noitada, viado! Era de noitada! Só por um monte de coisa que... Tinha cara com 2 times aí fora, hein? Esses 10 caem nossos! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Nossa, é nossa! Tem 4, 3, vira verde! 1, 2, 3, vira verde! Uh! Vambora, Zé! É isso, mano! A final vai ser decidida nos pênaltis, mano! Quem fizer 3 gols, mano, vai ganhar! Vambora nessa, rapaziada, sem mais enrolação! Vamo ver quem vai levar pra casa! Mano, esse troféu aqui banhado a ouro maciço! Mano, de 1 milhão e meio de dólares, mais 10 mil reais em dinheiro, mano! Vamo ver quem vai levar tudo isso aqui pra casa! Cê tá louco, papai? Mano, vamo decidir então quem que vai bater os pênaltis! 1, 2, 3! Mano, pode vir pra cá então! Vitor, quem vai bater o pênalti no seu time? Você é o primeiro? Eu, Modinha e Fiuza! Vitor, Modinha e Fiuza! Vem pra cá! Vou colocar aqui, ó! Quem ganhar é seu! E os 10 mil reais, fechou? Capricha no chute! 10 mil reais vale esse chute! Você não pode errar, fechou? Então mano, boa sorte pra geral, que Deus abençoe! E mano, bora, 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 bora! Primeiro chute do Vitão! É isso! Boa! Gol! 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 1 a 0! 0! Vamos ver se eles vão fazer esse gol agora, pra empatar! Bora! Puta! Quece, ac seed no camaradas! Uooooooool! Vamos gefiel! Gooooooooool! Mano, que chutinho! Devagar, mano! É minha onboard 9 entrar no pegado! Pega um chute! Gol, gol, gol! Mano, dois. Figueiado dois já, pai. Bora a bola. Dois a um. Dois a um. Mano do céu, tá todo mundo tenso aqui, velho. Juro. Tá todo mundo tenso. Você tá tenso aí em casa? Quem você acha que vai ganhar? Já deixa nos comentários agora, papai. Esse chute tá valendo dez mil reais. Esse chute. Olha o dinheiro, Wilson. Olha o dinheiro que pode ser seu. Tá valendo dez mil reais o chute. Se errar. Ipa. Se acertar. Ano. Será que é o lado direito? O lado esquerdo. Fiuza na bola batida. É o mano. O lado esquerdo. Fiuza na bola batida. É o mano. É campeão. 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 Vamos ver. Esqueça tudo. Quem vai botar o troféu aqui? Vamos botar o troféu. Um troféu. Meus parabéns ao time. Meus parabéns. Meus parabéns. Boa, rapaz. Parabéns. Galera, vem aqui todo mundo. Mano, de verdade. Isso aqui foi sensacional, mano. Vocês gostaram? Mano, vão então levantar a taça da Copa Pistão. Mano, o bagulho ficou sem mancar mesmo. Incrível. Incrível. Nesse canal aqui, quem levanta o troféu sou eu, pai. Mão de água. Meus amigos. Cadê meu pique? Meu parabéns. Cadê meu pique? Cadê meu pique? É dinheiro. É só o troféu. 10 mil reais o troféu. Não, 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 não. Não, não, não. Como caralho? Te amo, amor. Te amo. É, rapaz. Vocês ganharam, mano, o campeonato do Léo da Horde. Esse campeonato é patrocinado pela Blaze. Então, meu parceiro, vocês acabam de ganhar nada mais, nada menos do que 10 mil. Blaze! 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 Patrocina nós! Patrocina pra cá. Esse dinheiro aqui... É de VOCEEEEEEEE! Tchau rapaz, que essa turma, Zé! Pegaram todo o dinheiro aí? Não, não, tem dinheiro na mão dorang até aqui rapaziada, que a boca mi cara! Tem mais dinheiro aqui. Deixa todo o dinheiro na mão do Pituão pra ele contar, tem 10 mil reais de verdade. Agora 2 a mais? Era... Era real mesmo, é real. Com certeza real! Não é... Não é fake, não é sushu. É, a maleta que você falou que era nossa, Pai. É a maleta que é pra eles pra os próximos vídeos. Bom, rapaziada, vocês estão separando aqui o dinheiro entre eles já Chama, Zé Vai dar conta pra cada um aí Minha mulher não vai nem ficar brava comigo hoje Mano, os caras estão separando tudo aqui E de verdade mesmo Eu tô feliz com esse campeonato Vocês estão felizes com esse campeonato? Mano, eu espero que vocês também tenham gostado, tá bom, rapaziada? Se você gostou, mano, já deixa muito like E vamos fazer a parte 2 desse campeonato Eu quero chamar vários youtubers de fora que tem time Deixa nos comentários aí quem tem time pra jogar contra a gente Que eu vou chamar, demorou? É isso, mano Vamos ver quanto que vai dar pra cada um aqui Eu vou deixar nesse vídeo por aqui Se você gostou, mano, deixa muito o seu like É nóis, valeu, falou aí Fui